E olha só, gente, domingo tem estreia aqui na telinha da RIC TV, Record TV, mas para contar melhor sobre essa estreia, nós vamos conversar aqui com o responsável e o apresentador desse novo projeto, Cícero Bintecura. Ele está aqui com a gente, vai contar e fique ligadinhos aí. Boa tarde, Cícero. Oi, Mauro. Tudo jóia? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui falando com você. É isso que eu ia falar, né? Ele que está lá sempre dirigindo, claro, já foi muito tempo o repórter, mas agora está vindo aí como apresentador também. Queria que você falasse pra gente como que estão os preparativos aí pra essa estreia do 8h30 da madrugada mesmo, não é isso? É 8h30 da manhã, é hora de todo mundo já estar em pé, fazendo atividade, já está se movimentando, né? Está se movimentando junto com o programa que já vai ter dica cedo, pode acordar já se movimentando ali pra gente. Conta um pouquinho desse projeto, então. Então, Mauro, a ideia do Em Movimento é a gente falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, atividade física e esporte. É mostrar pras pessoas que, primeiro de tudo, pra você ter uma vida saudável, você precisa sair do lugar, se mexer, estar em movimento. E a gente quer levar as iniciativas, os projetos, as modalidades de Cascavel e da nossa região pro público. Porque a gente sabe que Cascavel tem uma veia esportiva muito forte, né? Muita gente pratica alguma atividade ou curte assistir, consome esse tipo de conteúdo. E a gente está trazendo agora pra tela da RIC TV um programa específico sobre isso. A gente está vendo algumas imagens. A gente quer ser bem democrático, sabe? Mostrar um pouquinho de cada coisa que está sendo feita na nossa cidade, pra que isso sirva de estímulo. Pra que as pessoas que, de repente, estão em casa com aquela preguiça, que não estão com muita vontade de estar, assim, fazendo alguma atividade, enxerguem nos exemplos, nas histórias de quem vai estar contando e participando do programa com a gente, uma inspiração. E a partir daí, de repente, comecem a dar esse primeiro passo e tenham uma rotina de vida com mais atividade e com isso também tenham mais saúde. A nossa ideia é isso. É tentar levar informação pra que as pessoas vivam melhor. Com certeza também, né? Quando a gente fala em saúde, quase todo mundo que vem aqui no programa fala que a gente tem que se movimentar, que tem que ter saúde também. O Em Movimento, que estreia domingo, vem mostrar isso. Não só de Cascavel, como a gente fala aí, a gente está em 85 municípios, mas muitas pessoas de destaque na cidade de Toledo, também na área esportiva. Foz do Iguaçu também, a gente sabe, que tem equipe de canoagem, que é fantástico. É mostrar tudo o que está acontecendo aqui na nossa região, né? Exatamente, dar espaço, né? Porque hoje eu sou um cara que gosto muito de fazer esporte, atividade e consumo muito esse tipo de conteúdo. E eu percebi que a gente não tem hoje um espaço pra que quem gosta também possa assistir um grande pool, assim, uma ponte que possa encontrar informação de modalidades diferentes, de atividades diferentes, de exercícios, de técnicas diferentes. E também pra que as marcas que também trabalham com produtos e serviços possam divulgar diretamente pra esse público. Porque o que a gente percebe hoje é que cada um está falando pra sua bolha, assim, né? Dentro da sua própria rede social, mas não tem um ponto de encontro em que as pessoas que gostam desse assunto possam lá se informar, ter um conteúdo legal, divertido, com boas imagens, boas histórias, principalmente, e ao mesmo tempo saber das novidades. Então a nossa ideia é juntar tudo isso, pra que o pessoal que tem informação possa passar e o pessoal que quer consumir possa ter um conhecimento a mais. Que a pessoa saia do programa todo domingo com alguma coisa além do que ela já sabia, sabe? E ele vai estar também em outras plataformas, como você falou, pessoas que estão ligadas nas redes sociais aí, como que eles podem interagir e participar com vocês também? É, a nossa ideia é ser um programa cross-mídia, né? 360 graus, ser multiplataforma, aproveitar a força que o Grupo RIC tem, né? Que não é só na TV, tem rádio, tem rede social, tem o portal RIC+, tem o YouTube, então a gente vai estar um pouquinho em cada lugar. Então a gente vai estar todo domingo às 8h30 na tela da RIC TV, a gente vai estar com boletins diários na Jovem Pan Cascavel, dando informação também. Estaremos com conteúdo nas redes sociais, no arroba RIC TV Oeste e também com conteúdo no portal RIC+. Então, independentemente de qual seja o público, seja aquele que é mais jovem e está mais conectado com as redes sociais ou aquele que prefere assistir TV ou quem estiver em casa ou passando de carro para ouvir pelo rádio, a gente vai estar em contato com todo mundo. Eu não queria perder ninguém por não estar na plataforma certa. Então a gente fez um trabalho bem amplo para conseguir alcançar a maior quantidade possível de pessoas. E eu até me estava acompanhando ali, vi algumas cenas já em movimento, eu vi que você vai querer, quer mostrar também no programa belos exemplos de vida através das pessoas que praticam esporte e tal. Essas pessoas, como elas podem interagir mandando essas histórias para vocês? Como que elas podem participar ali? A gente está com o canal aberto no próprio Instagram da RIC TV Oeste. A ideia é a gente realmente ser ponte para contar essas histórias, ser a voz dessas pessoas que muitas vezes vieram de momentos difíceis, de depressão ou que estava há muito tempo parado, de repente engordou, não estava tendo nenhuma atividade física e através do esporte elas conseguiram ter uma mudança de vida. E o esporte, atividade serve muito de inspiração. Então a gente quer que esses exemplos, contar esses exemplos para que quem esteja em casa possa, a partir das histórias dos personagens, conseguir ter uma mudança na sua vida também. Então se você que está assistindo tem uma história bacana, tem algum projeto social, conhece algum atleta ou alguém que é só um atleta amador realmente, o profissional nem é tanto o nosso foco. A gente quer mostrar as pessoas que estão lá no dia a dia se esforçando para aquilo ter um resultado para elas mesmas e não porque elas ganham dinheiro, porque elas defendem uma equipe. Então você que tem uma história legal, entre em contato com a gente através do arroba RIC TV Oeste que a gente está de portas abertas para mostrar essas histórias. Essas histórias de superação, como nós mostramos da nossa repórter aqui, a Daiane, falando para a gente que é uma história muito linda também. Com certeza ela vai estar participando em algum momento lá em movimento. Uma boa sugestão. É, e a história dela vale a pena. Mas eu quero que você faça o convite aí para as pessoas que estão acompanhando a gente, os empresários que de repente também querem abraçar. Esse programa também está junto ali para mostrar. É importante eles estarem ali, para eles estarem assistindo a gente e ver para quem está chegando em movimento. Então a partir desse domingo, você que gosta de se mexer, não gosta de ficar parado, gosta de assistir sobre atividade física, sobre esporte, não perca, a gente vai levar um programa realmente diferente, com conteúdo feito de uma forma diferente. Com informação, mas também com roteiro, com boas imagens, para que seja algo interessante, mas principalmente relevante para a sua vida. Que você assista e saia de lá com algum conhecimento. E as marcas, as empresas que queiram se associar a esse nicho de saúde, de bem-estar, de esporte, ou que tem algum projeto, alguma iniciativa dentro da sua própria empresa, ou que vocês apoiem, ou algum tipo de produto ou serviço que vocês acham que possa fazer a diferença na vida de alguém, estamos de portas abertas. A ideia é dividir o conteúdo junto com as marcas. Não ser só algo comercial de venda, mas abrir a possibilidade para juntos, com os nossos parceiros, pensar em formas de levar isso da melhor maneira possível, para que as pessoas que estejam em casa assistam, se divirtam, tenham conhecimento e saiam dali com um estímulo para fazer algo melhor. Para que a vida delas melhore, seja mais ativa e principalmente com mais saúde, mais saudável, que é o que todo mundo está buscando hoje em dia, né? E mais movimento. Em movimento, com certeza. É isso aí. Então é isso aí, gente. Então está feito o convite, domingo, a partir das oito e meia da manhã, a estreia o Cícero, a equipe dele, e você que está assistindo a gente, eu falo, nesses 85 municípios, se tem um lugar bonito onde as pessoas fazem caminhada, exercício, tem umas práticas diferentes, mande para eles. De repente eles não vão até a cidade de vocês trazer esse material para a gente também. É a ideia. Gratidão. Sucesso lá. Obrigado, Mauro, pelo espaço. Ver mais é nosso também. Boa sorte para nós. Obrigado.